A polícia civil prendeu lá no Agreste, Arapiraca, um homem condenado a seis anos de prisão pela prática de uma série de arrastões no Agreste. Eu vou trazer de volta a Mônica Hermíria ao vivo, pra que a Mônica possa explicar como é que esse homem estava foragido e desde quando. Quer dizer, é uma figura conhecida já da região, que é um cara que quando passa, é o furacão, vai levando as coisas na mão grande, é isso, é Mônica? Exatamente isso. O pessoal já estava ficando com medo de estar no ponto do ônibus, porque ele agia da seguinte forma, ele está foragido, Wilson, a pergunta que você me fez, desde 2014, na época ele chegou a ser preso, ele e um comparsa foram presos, tiveram a moto e armas apreendidas, chegou a ser preso, mas foi solto logo em seguida, e aí foi solto e sumiu no mundo. Como é que ele agia? Ele e o parceiro dele. Ele aproveitava o ponto de ônibus no horário que o pessoal estava largando do trabalho e o ponto de ônibus lotado, eles paravam a moto, faziam diversos arrações, levavam pertences pessoais, celulares e tocavam literalmente o terror. Terminou em uma dessas investidas, sendo preso ele e a dupla dele, mas logo em seguida foi solto e ficou aí foragido desde 2014. Agora a polícia conseguiu encontrá-lo. O delegado Sidney Tenório falou sobre essa prisão, vamos ouvi-lo. Policiais civis do Núcleo de Investigações Especiais da Delegacia Geral prenderam na cidade de Irapiraca nesta quinta-feira um homem de 34 anos. Ele é condenado a seis anos de prisão pela prática de uma série de arrastões na cidade do Agreste. Ele chegou na época a ser preso em flagrante junto com o comparsa, a moto que eles utilizavam, as armas de fogo que eles utilizavam para render as vítimas, que às vezes estavam inclusive em ponto de ônibus, saindo do trabalho. E ele agora, finalmente, esse crime ocorreu em 2014, ele ficou um tempo de liberdade, sumiu do radar da justiça e agora, finalmente, ele volta atrás das grátis. Primeiro, inicialmente, foi levado para a cidade de Irapiraca, mas deve voltar ao sistema prisional do Agreste, para finalmente dar o cumprimento a essa pena de seis anos, determinada pelo Poder Judiciário. Pois é, né? Agora foi recapturado depois de tantos anos, depois de quase dez anos, e fica à disposição da justiça, como o delegado acabou de falar, Wilson.